Vou bora, vou bora Ela galopa essa cavalona, monta por cima ela vem no potoque Ela galopa essa cavalona, monta por cima ela vem no potoque Potoque, potoque, jogar pros menor do corre Potoque, potoque, roça no penton aqui da Glock Potoque, potoque, jogar pros menor do corre Potoque, potoque, roça no penton aqui da Glock Potoque, potoque, jogar pros menor do corre Potoque, potoque, roça no pentonque da Glock